A coleta da biometria voltou a ser feita em todas as zonas eleitorais do Rio Grande do Sul depois de ter ficado suspensa desde a pandemia. Os eleitores gaúchos podem fazer o cadastro em mais de 160 locais espalhados pelo Estado. Detalhes agora com a Carol Soares. O cadastramento biométrico foi suspenso e passou a não ser obrigatório durante a pandemia. Agora o processo está disponível em 165 locais do Rio Grande do Sul. Com uma novidade, o eleitor pode ir em qualquer uma das zonas eleitorais independente de onde mora. Mas mesmo o eleitor de Porto Alegre que estiver no interior ou o eleitor do interior que estiver em Porto Alegre pode fazer a coleta da biometria sem problema algum. A biometria já foi utilizada nas últimas eleições, mas não de forma obrigatória. No momento o cadastro ainda é opcional, mas a previsão do Tribunal Regional Eleitoral é que até 2026 todos precisam estar com a biometria em dia para poder votar. Mas para alguns públicos a exigência já existe. Quem precisa dessa biometria? Quem ainda não teve a biometria coletada? E quem vai fazer o primeiro título? Então, quem faz o primeiro título tem que coletar a biometria. Quem já tem título e não tem a biometria precisa. Como é que a pessoa vai saber que tem biometria ou não? Pode entrar no aplicativo e-título e ver se tem a biometria coletada. Ou ela pode telefonar para o 148 para saber se ela tem ou não a biometria. De acordo com o TRE, 82% dos eleitores gaúchos possuem o cadastro biométrico. Em Porto Alegre o número é menor, fica em 66%. Nas últimas eleições foram relatadas inúmeras situações com a biometria. Problema que é justificado pelo mal posicionamento do dedo na hora da leitura. Não era uma questão técnica. Quando a gente coleta a biometria, a gente coleta com o dedo assim, né? A gente pega o gordinho do dedo. O problema é que as pessoas na hora lá da urna, na hora do sensor da urna, em vez de colocar o dedo, o gordinho do dedo, estava colocando a ponta do dedo. Então, não tinha como fazer a leitura. A orientação é que os eleitores façam o cadastro o quanto antes, para evitar filas e maiores transtornos. Tria coletada. E o interessante, então, é que as pessoas venham no momento de baixo movimento, como agora. A gente está com baixíssimo movimento. Então, é chegar aqui na central ou nos cartórios e ser atendido na hora, sem fila. Porque a gente sabe que vai chegando perto do fechamento do cadastro em maio, vai tendo. Na avaliação do Tribunal Regional Eleitoral, a inclusão da biometria nas eleições foi positiva. Essa coleta, ela garante mais segurança para o voto. Porque a gente vai ter certeza que quem está votando é a pessoa, né? Não tem como uma pessoa votar pela outra. Isso garante mais lisura, mais segurança para o processo.